Na sessão ordinária desta terça-feira, os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa debateram o requerimento apresentado pelo vereador Júnior Leandro que solicitava uma audiência pública para discutir o aumento de 20 centavos da tarifa de ônibus da cidade. A tarifa, que passou a custar R$ 4,90 no último sábado, representando um reajuste de 4,2%, gerou protestos por parte de estudantes na galeria da casa. A tentativa de melhorar a qualidade do transporte é o aumento da tarifa e isso não mostra, não é possível demonstrar que há uma melhoria no transporte público de João Pessoa. Nós pedimos uma audiência pública para discutir a qualidade e o aumento abusivo das passagens de ônibus. João Pessoa está quase liderando as capitais do Nordeste com uma passagem mais cara. Os ônibus têm geladinho, mas na periferia não funciona sequer a questão da mobilidade para as pessoas com necessidades especiais. Dois temas importantes, mobilidade urbana e meio ambiente, em que no primeiro momento viemos tratar, viemos fazer uma solicitação para uma audiência pública e essa casa não aceita. Na tribuna, o vereador Dom Bezerra expressou sua preocupação com o abuso das operadoras de telemarketing, que segundo ele, estão invadindo a intimidade das pessoas com ligações diárias e em qualquer hora do dia. O parlamentar anunciou sua intenção de abrir uma CPI na Câmara para investigar esses casos. Apesar de algumas empresas já serem punidas pela Anatel, mas continua. Então, eu estou catalogando dentro do Procon Municipal, dentro do Procon Estadual, essas pessoas e o meu gabinete também vai ficar à disposição. Se possível for, vamos também abrir uma CPI do telemarketing aqui na cidade de João Pessoa. O vereador Carlão aproveitou seu tempo na tribuna para agradecer à Câmara e anunciar que no próximo dia 15 deste mês, a Casa concederá o título de cidadão pessoense ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O título de cidadão pessoense é a Jair Messias Bolsonaro. Esse homem que mostrou e veio para fazer uma forma diferente de política. Resgatou todos os valores que a boa política traz, os valores conservadores. A direita se tornou uma nova política, a melhor política, uma política de enxugamento da máquina pública com Jair Messias Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi o homem em que veio e transformou tudo isso, deu voz, ou a nova voz da direita conservadora. E eu, com muita alegria, aprovei esse título de cidadão pessoense ainda em 2017, em 2018 e agora a gente, com muita alegria, vai poder entregar a um dos maiores nomes da direita conservadora do mundo. Jair Bolsonaro, hoje, Jair Messias Bolsonaro, ele é esse homem. É a maior representação da direita conservadora. Já o vereador Zezinho, do Botafogo, falou que João Pessoa é uma das cidades mais visitadas do país. Fazer um registro do que João Pessoa vivencia hoje. João Pessoa hoje é a cidade mais procurada do país, é a capital hoje de um metro quadrado mais caro do país. Está entre as três mais caras do país. Fruto de investimento, fruto de trabalho, fruto da educação, não só da Câmara Municipal, porque tudo passa por aqui e nós sentimos contemplado também. Mas, principalmente, essa parceria com o governo do Estado e Prefeitura Municipal de João Pessoa, que tem feito uma cidade diferente, uma cidade alegre, um fim de ano com toda a rede hoteleira, até hoje, ocupada, sem espaço para mais ninguém. E João Pessoa hoje, as pessoas vão para Recife, vão para Natal, para poder ter acesso a João Pessoa, porque a rede hoteleira não comporta esse momento tão bacana. Portanto, a gente tem que fazer esse registro. Esse registro é importante para as pessoas saberem que João Pessoa está no rumo certo.